Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e a gente está aqui junto com a Larinha Oi galera E hoje a gente vai fazer o desafio da Catarine Batista Caterine, gente não sei se é assim que se fala, mas enfim Ela comentou bem assim P, eu tenho um desafio, você não pode tirar o dedo do W Ou seja, você vai ter que passar a Tower sem parar de andar Se me escolher, manda salve, então um beijo e um salve para você E se você quiser, me manda ideia de desafio aqui no comentário desse vídeo Para mim poder estar escolhendo um para fazer E a Lari, tudo bom Lari? E gente, vai valer para a Lari também, tá Lari? Então pessoal, o desafio de hoje é basicamente não pode parar de andar no Tower Então já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal Ativarem assim para vocês não perderem nenhum vídeo Me sigam no TikTok e no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela O comentário, tudo bom O canal da Lari vai estar ainda na descrição Então bora para as partidas Pessoal, começou a partida e a gente se deu mal Lari Porque olha a primeira fase Da primeira a gente não passa Ou passa né pessoal, o que importa é a gente não pode parar de andar assim A gente tem que ficar andando, a gente não pode ficar parado Cai também Já caí Gente, pela primeira vez eu vou ver a Lari e Noob aqui na face da terra Tudo bom Ó pessoal, a gente não pode parar de andar Então né Ai, caí já Gente, meu Deus A gente se deu mal É muito difícil Mas que se mexe mais ainda Sim gente, nossa É muito difícil Não, pior é a outra fase gente Que não pode ficar parada A quinta fase ou a quarta, não É a quarta fase Nossa Gente Meu Deus Meu Deus Se a gente não tá passando a primeira, eu imagino daquela Muito difícil Morre no final Gente, vai ser muito difícil Meu Deus O importante é a gente não ficar parada Ou se a gente não pode ficar parada pessoal A gente tem que ficar andando Tem que ficar se mexendo Então tipo, se a gente ficar no bloquinho girando Vai valer Eu acho O importante é não ficar parada É, a gente não pode ficar parada Consegui passar dessa fase Lari Nossa Pro Essa fase aqui pessoal Essa fase aqui é de boas Né Meu Deus Quase que eu caí Aqui tem que ficar parada Não tem como Senão né Pera aí É, não sei galera Enfim Tô passando Ah Pessoal Essa fase aqui é legal Eu gosto dela Não O problema tá A outra fase ali que eu tô indo pessoal Então Isso é difícil É Cheguei nessa fase Lari Meu Deus E o problema é que eu não posso ficar nem parada Só pra observar né Não Não Como eu já imaginava né pessoal Vamos Lari Vai que nós conseguimos Ou não Acho que a gente consegue Espera né Tem que ir no momento certo do bloco Daí você consegue passar Eu já peguei o jeito Você vai conseguir Enfim E o canal da Lari Pessoal vai estar aí na descrição Então vamos lá Se inscrever Que você está rumo aos 60 mil Né Lari Sim Meu Deus E compartilha o canal Porque nós estamos rumo aos 30 Aos 37 40 Aos 40 mil Tudo bom Ok Ok vamos lá passar Tô na verde de novo Ah é Lari Você conseguiu Consegui Tá Vai Quatro É difícil Eu tô dando a volta Não sei porquê Mas passo bem Tá Lari Eu tô chegando nessa fase aqui Cheguei Meu Deus Impossível Impossível Ai gente É muito difícil É muito difícil É muito Muito difícil Sério Assim pessoal Eu desisto já Nem fazia pra passar Passei a primeira parte dela Falta a segunda Pessoal Lembrei Eu lembrei De um truque Lari Verdade Pietra Eu também tinha esquecido dele Tá Eu não sei como Olha só Gente Mas foi Lari tu viu aquele vídeo Que eu gravei Que é Eu gravei com a Ingrid Que você passa assim Por trás dessa parte aí Eu vi Eu faço isso também Só que eu nem lembrei Então pessoal Nossa Que bom Galera Que eu lembrei E a Lari Não deu tempo Nem de eu ativar o shift E tentar cortar caminho Lá pro branco Porque eu não pude parar de andar Então Mas enfim Cair tá Mas não cair tudo E eu não posso parar de andar Gente Eu não sei Desse desafio Porém É muito difícil A gente não pode parar de andar E se você ainda não viu O último vídeo Vai lá ver Pessoal Que é da nova A utilização do Tower E eu não posso ficar parada Então eu não posso mostrar pra vocês Que é da ampulheta Que é aquele negocinho Que é Muito tempo Não sei É que Ai Eu não sei É pessoal É aquilo Então vai lá ver o vídeo Que tá bem legal Eu não consegui fazer o bug Mas Né Tudo bom E eu não É eu acho que a gente não vai conseguir fazer o bug Sem parar não Passei Nossa Quase que eu não encosto Gente Essa fase aqui Deu ruim Porque eu não posso parar de andar Ah essa daí Eu não parei de andar Né Porque não pode Mas eu também Eu fui desviando Sabe Eu acho que eu não parei de andar Mas enfim galera Né Tá Eu tô bem Só que não Gente Meu Deus É muito difícil Lari O que você tem a dizer Sobre esse desafio Ninguém vai conseguir Chegar lá em cima Ou vamos Eu ganhei Eu ganhei 100 pontos Sério? Sério Eu fiquei Na trisquinha Entre o branco E o amarelo E ganhei 69 Eu morri Mas tudo bom Né galera Já que eu ganhei 100 pontos Bora pra próxima partida Pessoal Começou então Tá preparada Lari? Não Eu também não Mas Nossa Essa primeira fase Vai ser horrível Uhum Gente Tem os blocos Que se mexem Nossa Vai ser muito difícil Passar Pelo amor de Deus Ai Meu Deus Eu não posso parar de andar Então vou ter que ir andando aqui Tipo do nada Né Tudo bom Como é essa parte aqui? Que que eu faço? Como que passa? Então Né Gente Que desafio difícil As fases de cima Nem são tão difíceis Porém Tinha que vir essa Pra atrapalhar Então Né galera O problema é vir em fase Que se mexe Tipo essa Uhum Essas fases que se mexe É um horror É muito ruim Uhum Porque você não pode Parar de andar Você não pode parar de se mexer Na verdade Né É Parar de andar É Sei lá pessoal Não sei Sei Mas tipo Essas fases aqui Vai ser impossível Não Ó Tipo vai ter que ficar aqui Se mexendo Fazendo não sei o que Porque Porque Nossa foi quase Foi quase Cheguei só no Segundo bloco Galera Tudo bom Nem no segundo Eu cheguei Só no primeiro Gente Que difícil Meu Deus Eu queria pular direto Ah Que desafio difícil Meu Deus Meu Deus Não Ah Não Não Tudo bom Lari Gente Meu Deus Já tô vendo que eu não vou ganhar Nenhum ponto Nessa partida Não Não A Lari ali caindo Galera Meu Deus É o auge Não é tudo bom Ai Ai Vamos tentar passar Pera aí Vai que agora vai dar certo Lari Agora vai dar Tomara Ai Tô perdendo a paciência Meu Deus 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 Consegui Consegui Você conseguiu Passar na primeira? Consegui Meu Deus Ai Gente Meu Deus Calma Essas fases agora São fáceis Pessoal Só que tem que ter Muito cuidado Né Pra não morrer Ah Essa fase aqui Eu gosto dela Pessoal Eu acho ela legal Eu também gosto dela Tá Pera E bom Aqui tipo Não tem nada aqui Que tem que ficar parado Essa fase aqui É horrível Caí Meu Deus Mas não cai Tudo Por que que eu estou Voltando Alguém me explica Bom A sorte que você não caiu Na primeira É galera Se eu tivesse caindo Na primeira Nossa Lari Tenta ficar Tipo Na plataforma E tenta ficar Se mexendo Porque morri É Eu estou tentando Fazer isso Ficar me mexendo Na plataforma É Fazer o que E passar Ok Calma Meu Deus Que difícil Que difícil Que difícil Meu Deus Sério Galera Esse desafio É muito difícil Tentem ir na casa De vocês E deixem nos comentários Se você conseguiu Passar ou não Né Eu e a Lari Passou Eu passei Da primeira Gente Meu Deus Ae Lari Essa fase Que eu estou Aqui Você vai ver Ela é horrível Horrível Quer dizer Ela não é tão horrível Mas assim Né É difícil Ae Estou na última Eu morri Eu morri Eu morri Meu Deus Ai Eu estou na última Lari Eu vou conseguir Lari Eu vou conseguir Lari Meu Deus Pro player Calma 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 Vai que a gente consegue Consegui Meu Deus Ae Pessoal Consegui Mas Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like De vocês Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Muito obrigada Pela ideia do desafio O canal da Lari Vai estar ainda Aí na descrição Então é isso Beijo e fui Tchau